Maior que tudo, maior que os reis Que a madureza e toda a criação Maior que o sábio que o mundo conheceu Pois como já era seu, o mundo seu Maior que os reis, os tronos seus E as maravilhas que o mundo chama de Deus Maior que o ouro, o sábio de poder Não há como comparar Eu sei A cruz levou Sabendo que eu sou Seu rei que me morra Exponso o levo só com grande dor Viver para um mês Encomado Eu sou em mim Eu sou em mim E me amo Vai abrir a vida com a vida Maior que os reis Maior que os reis Que a madureza e toda a criação Maior que os reis Que o mundo chama de Deus Pois como já era seu Eu sou em mim O meu rim A luz da luz Sabe o que é o que Ser que eu amarei Esse som é o som É o que eu amarei Viver para morrer Se é tão caro Eu sou a grande Viva amor Incluso depois Sabendo o que eu fiz Ser rei para amar Mesmo sofrer o sol O grande do amor Viver para morrer Assim é tão caro Eu sou a grande Viva amor Incluso depois Viver para morrer Viver para morrer Então pai Eu sou em mim E me amou Você vai ouvir Viver para as relativas Viver para morrer Veja o som A minha irmã Viver para morrer E agora Viver para morrer A minha irmã Na minha irmã E hoje Viver para morrer Obrigado.